MÚSICA Na moral Na moral Sou na moral Na moral Vivendo de política Quebrando tudo Pra variar Vivendo entre os silênios Levando tudo Na moral Uma manchete de jornal Não vou deixar Me abanar Mais uma noite Carnaval No Brasil Só na moral Diga nós dois Na moral Só na moral Na moral Na moral Na moral Só na moral Na moral Viver entre a meta e a paz Pode fazer Pensar nos mar O que a gente tem que fazer Pra ficar vivo Pra variar Quando tudo parece Não É lógica Com base a morte Tira o sabor Troca de amor Vira pra ser A palavra Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Eu vou vivendo na moral Na moral Mais uma vez que eu quero ouvir aí Na moral Na moral Na moral Jora a moral Na moral Na moral Ae, me deixa dentro.